Não é fácil não pensar em você Não é fácil, é estranho Não te contar meus planos Não te encontrar todo dia Vivo no momento, eu tomo meu café amargo Na rinda, a bola pede, um dia te terá ao meu lado Na verdade, eu preciso aprender Não é fácil, não é fácil Onde você anda, onde está você Toda vez que saio, me preparo pra talvez te ver Na verdade, eu preciso esquecer Não é fácil Não é fácil Não é fácil Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Eu não arco Eu ainda volto a fé De um dia de ter ao meu lado O que eu faço? O que eu posso fazer? Não é fácil Não é fácil Se você quisesse acertar legal Acho que eu seria mais feliz Do que qualquer mortal Na verdade Eu não consigo esquecer Não é fácil É estranho Eu não consigo esquecer 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 Eu não consigo esquecer